Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago vocês uma excelente informação para os mods online de PS 2022, né rapaziada? Agora você não vai passar mais raiva com conexão caindo, com desconexão, né velho? E vamos entender o porquê, na verdade, que a Konami liberou esse teste de servidores, né mano? Iremos falar um pouquinho sobre isso, né cara? Porque eu ainda não trouxe um vídeo para falar sobre essa mudança de servidores do PS 2022 E sim, agora, enfim, temos servidores dedicados, né cara? E agora sim promete, esse ano sim promete que as conexões do PS serão surreais, coisas de outro mundo Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada do que eu tenho prazer para vocês relacionados a PES e FIFA nos próximos dias Você vai conferir tudo aqui no canal, fechou? Vamos se perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo Bom galera, como vocês sabem, a Konami nessas últimas semanas liberou esse teste Esse New Football Game Test para testar a gameplay de forma bem direta Para testar alguns aspectos do jogo, mas o principal deles é sim o teste de conexão de servidores, né rapaziada? Eu não tinha falado sobre o teste de servidores, porque há anos, anos, anos vamos pedir para a Konami incluir os servidores dedicados Para todas as plataformas, para as pessoas não passarem mais raiva jogando Para a conexão não ficar caindo toda hora, aquela lagação, mano, aquela lagação tremenda, tá ligado? E sim rapaziada, basicamente nós não tínhamos ainda assim trazido um vídeo para falar sobre esses novos servidores Que foram inseridos nesse PS 2022 beta e sim serão levados para a versão final No geral, eles estão fazendo esse experimento, essa experiência com os fãs da comunidade E a maioria das pessoas vem sim aprovando esses novos servidores Sim, falando que estão muito, mas muito, anos, luz melhores do que os que estavam no PS 2021, né rapaziada? E sim, esses servidores vocês não fazem nem ideia, né mano? São servidores, mano, coisa de louco, né cara? Bom, vou mostrar para vocês agora o tweet que nós temos realizado pelo Roberto Getúlio Que vocês, vou tirar o Twitter dele oficial aqui na descrição para vocês verem melhor essa fonte dessa informação, beleza? Mas basicamente ele diz o seguinte nesse tweet, né cara? PS 22 beta está usando os servidores do Google nas partidas pelo mundo e no Brasil em São Paulo Os registros nas partidas são os servidores da Amazon em Tóquio Nessa demo não se confirma a Konami estar usando os servidores da Microsoft Aqui temos uma imagem onde deixa isso mais detalhado, né cara? Aqui vemos sim que os servidores que a Konami está utilizando aqui em São Paulo São sim os servidores do Google, né rapaziada? Então basicamente São Paulo tem certa prioridade, o estado de São Paulo Que são os mesmos servidores que estão sendo usados em outros países, né rapaziada? Que estão sendo usados pelo mundo, né mano? E isso eu acho muito interessante Bom, mano, e as outras localizações? É claro que também estão usando servidores muito capacitados É claro que São Paulo realmente por ser o servidor do Google, né cara? O servidor sim que suporta o Google, o site Google Mano, já tem uma clara predominância Mas a página ele fez alguns destaques, né cara? E quando você se conecta ao jogo, você fica registrado nos servidores da Amazon em Tóquio Como mostra a imagem Então basicamente o Tóquio, né rapaziada? Que é assim, o país sede da Konami está sim utilizando os servidores da Amazon, né cara? É claro que não só Tóquio, mas muitas outras localidades estão utilizando os servidores da Amazon Outras localidades também do Brasil ao fora estão utilizando os servidores do Google Então isso, mano, já é uma melhora impressionante, né cara? Porque os servidores que tínhamos no PES, aquele chamado P2P Que dependia dos dois usuários, dos dois jogadores Por exemplo, assim, um jogador de uma internet muito boa Tipo, muito boa mesmo E o outro de uma internet bem fraquinha Ah, mano, a conexão ia ficar ruim A partida ia alagar, ia dar problema Agora já vemos que isso não vai acontecer mais, né cara? Sim, então se você tem internet boa, mano, fique tranquilo Que você vai jogar sim sem passar maiores estresses Ele também diz, ele diz mais abaixo Que diz que nesta lista de servidores todos são do Google pelo mundo Acredito que por isso ache as partidas bem rápido Pelo pequeno número de usuários testando Sim, então tem usuários do Xbox que estão passando por problemas nesse sentido Não estão conseguindo achar muitos usuários pra jogar Muitas pessoas estão reclamando quanto a isso Porque não tem muitos jogadores online jogando o game nessas plataformas, né rapaziada? Então basicamente as pessoas estão com muita dificuldade Até eu também que estava jogando no PS4 Estava enfrentando dificuldades pra achar usuários Pra jogar contra mim, né mano? Porque tem vezes que tem muitas poucas pessoas testando no horário que a gente quer Até por isso, né mano? Porque o PS22, pelo menos essa versão que nós temos Já tem mais de uma semana que ela está disponível E só tem partidas e partidas com as mesmas equipes Então a galera fica um pouco enjoada, tá ligado? De jogar essa versão, né mano? E prefere deixar pra testar um pouco mais pra frente Quando sair a demo ou até a versão final Por isso que tem muitas poucas pessoas testando, né cara? Só que pelo menos as partidas que eu fiz ontem em live com vocês, pelo menos Eu não tive maiores problemas, né cara? Claro que algumas partidas demoraram um pouquinho pra achar Outras partidas caíram, né mano? Mas no geral, a minha experiência foi bem positiva, né mano? Até mais, porque no PS21 Temos MyClub, temos diversos modos Milhares de jogadores jogando E eu já tive maiores estresses Pra achar um adversário do que eu tive ontem, né mano? Jogando o PS22 Jogando essa versão beta Então sim, pelo menos a minha experiência Foi muito positiva com esses servidores que estão disponíveis agora, né cara? Ele diz mais a propósito, né rapaziada? Ele diz também que o servidor da partida no Brasil Se confirma que é do Google Em São Paulo, com todos esses testes Se confirma que a Konami não usou Até o momento nenhum servidor da Microsoft Que também são outros servidores de muita qualidade, né cara? São servidores de muita qualidade Que são utilizados nas plataformas do Xbox, né mano? Obviamente, patrocinador e tal Tinha até um rumor Falou que teremos uma parceria entre Konami e Xbox Nesses últimos meses, né mano? Se encaminhando até Até algumas pessoas ainda falam sobre isso Mas eu, sinceramente, acredito que isso não está prestes a acontecer, né cara? Eu não sei falar pra vocês Se a Xbox tem parceria com a Xbox Ou a Playstation Eu creio sim que seja com a Playstation, né mano? Mas eu não me recordo mais Porque eles já tiveram parceria com a Xbox Com a Playstation Não sei quais que eles estão no momento, né cara? Só que até o momento não tivemos acesso É registros da Konami se utilizando Também os servidores da Microsoft Para realizar as suas partidas online, né mano? Isso também é de se... É de se... Vamos dizer que dar uma certa atenção Porque os servidores do Google são muito bons Da Amazon também Agora da Microsoft não tiveram registros Que eles estão sendo utilizados No Game Pass Em 2022, é claro que coisas podem ser mudadas Até a versão final Porque ainda faltam muitos meses Para o jogo vir oficialmente Servidores do Google pelo mundo, né mano? São esses daqui, né cara? Locais globais, regiões e zonas Então basicamente É isso que nós tivemos registrados Relacionados aos servidores que estão sendo utilizados Nessa versão beta do BES 2022 É claro que nem tudo é oficial Nem tudo é certeza Nós nem sabemos de tudo que vai acontecer Até o jogo vir oficialmente a público, né mano? Porque muitas coisas podem ser mexidas Até exatamente por isso, né mano? Porque essa beta é só para testar, né rapaziada? É só para testar esses novos servidores Que são totalmente novos Relacionados ao que estavam no PES 2021 Mas é exatamente por isso É só para testar Então vamos dizer que servidores podem ser mudados Servidores podem ser adicionados, né cara? Para as pessoas jogarem Esperamos que eles adicionem Aquele chamado cross-plataforma Que é onde pessoas do PlayStation Conseguem jogar online Com pessoas do Xbox Seria algo bem legal E aumentaria bem mais O número de usuários presentes no PES E bem mais o número de adversários Para vocês encontrarem por partida E é claro, como eu falei para vocês Tests Isso é só testes e tal Exatamente por isso que eles lançaram Essa versão Para testar os servidores, né? É claro Que pelo que eu estou vendo A aceitação da comunidade está sendo bem positiva Então talvez esses mesmos servidores Devem ser, sim Podem ser mantidos para a versão final Mas ainda assim tem que ver O que o Kronomi está planejando fazer, né cara? Porque ainda não sabemos Qual é o planejamento deles O que eles estão guardando Realmente como eu falei para vocês Essa versão é só para teste de servidores Mas pelo que eu estou vendo A maior parte das pessoas Pelo menos nas votações que foram feitas Na internet As enquetes A maior parte das pessoas Se encontram, sim, bem satisfeitas Com essas conexões que tivemos Relacionadas ao PES Esse PES, pelo menos Que já estamos disponíveis agora Nas lojas, né cara? Essa demonstração gratuita Eu não sei qual a opinião de você Você tem, sim, enfrentado problemas Com as suas conexões Você tem, sim, gostado bastante Desses servidores novos Que foram colocados nessa versão Ou você não está conseguindo jogar, né mano? Que é uma das maiores reclamações Que vem acontecendo Tem gente falando que não acha adversário Não acha usuário para jogar contra Eu quero saber a sua opinião, né mano? Se você aprova ou desaprova Esses servidores que estão sendo utilizados Nessa versão do PES Na minha opinião Estão bem melhores do que o PES 21 Não sei se para todas as pessoas É o servidor perfeito dos sonhos, né mano? Porque tem gente que está Enfrentando muito problema Eu também enfrentei alguns problemas Então talvez poderia ter Poderia acontecer algumas melhoras Para as versões finais Mas que estão melhores do que o PES 21 Não restam dúvidas, né rapaziada? Pelo menos na minha opinião Esses servidores estão anos luzes superiores Do que os que temos no PES 21 Que, mano, frequentemente Eu enfrentava problemas Mesmo tendo uma internet Que não é tão rápida assim Mas vamos dizer que ela é intermediária E pelo menos na quantidade de megas que eu tenho Eu deveria sim jogar nas partidas Sem passar maiores estresses quanto a isso Já que eu jogo outros jogos E eu consigo sim rodar uma partida lisinho, né mano? E no PES 21 isso não acontecer com muita frequência Bom, rapaziada Deixa aqui nos comentários a sua opinião Também não esquece de deixar o seu like Antes de fechar o vídeo Também se inscrever aqui no canal Para não perder mais nada Que eu tenho para dizer para vocês Nos próximos dias relacionados a PES E FIFA você vai conferir tudo aqui Fechou? Bom, rapaziada Ficou por aqui Até a próxima E... Falou! Ficou! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho